É comigo mesmo, beleza meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou estar falando, estou me pedindo muito para me falar sobre o BIO10 Olha o tamanho, olha o meu tamanho, agora olha o tamanho do café, 20 meses Para me falar sobre o espaçamento dele, o que eu acho do espaçamento que ele está aqui, em outros lugares Eu vou falar, mas desde já agradeço a todos que estão inscritos, se você não está se inscreve A gente tenta levar o melhor que pode para agradar vocês, mostrar para vocês e ajudar realmente quem quer plantar café E dar algumas dicas, necessário sim, mostrar melhor ainda Porque na praia, falar fácil, mas falar e mostrar a verdade, explicar detalhe por detalhe Quando eu falo de BIO10, e outro pergunta assim, o Brancariar, esse BIO10, ele veio para ficar mesmo? Ele é bom? Gente, até onde que eu vejo, eu recebo vários vídeos, né? Eu sou o Rogério, onde ele visita as fazendas E eu vou estar postando aqui, nesse vídeo aqui, algumas fazendas que foram visitar Tem menino de 13, 14 anos que toma conta Moça, de 12, não, é, 13, 14 anos que toma conta Aí, o que acontece? É difícil mexer? Não, não é O que eu vou falar se ele veio para ficar? Só o tempo vai dizer Mas eu gostaria de dizer para vocês, entendeu? Que esse café aqui, quer ver? Olha só Ele é um pouquinho tardio, né? Olha o tamanho do pé de café, gente Ó, 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 vão descer, vão descer, vão descer Olha só Olha como é que está de café Tá vendo? Se falar que tem café, demais É... não dá para ver direito, né? Ninguém consegue ver que tem muito café ainda Porque ele está verde E quando o café está verde, é, realmente Não apresenta muito café Você vê muito café quando a lavoura está madura Né? O café está maduro Olha, ele é tardio, tá vendo? Mas está crivadinho de café Quando o café está maduro, realmente Você chega na lavoura, você avista o café Entendeu? Olha lá, para vocês virarem dentro, ó Tentar abrir aqui Porque está difícil para abrir para não derrubar café, gente De tanto que tem, olha Som conseguindo ver? Binho 10 Isso aqui soma de vista Mas vamos lá, vamos andar aqui, vou conversar com vocês Primeiro, gente Eu, para mim, olha só de café Aqui, olha só Não, deixa eu mostrar melhor para vocês Olha só Olha a verganta, olha só Olha, olha, olha de café Não Está vendo? É muito café, gente É muito café Gente, esse café Todo mundo está pensando em café de Rondônia Nós temos o café aqui no Espírito Santo Que eu acredito Se ele manter essa pegada que lá vai 3, 4 anos Tem lavoura de 30 meses aí, tá, gente? 700 sacas em 4 hectares, tá? Só para vocês terem uma ideia Se fazer algum outro Esse café fogo que eu estou esperando ele E que eu estou vendo De vídeo que eu recebo lá do seu Rogério É o café que eu não vou ter aqui no Espírito Santo Porque ele é resistente a várias pragas, gente Olha só É um café que é bom para apanhar Entendeu? Bom para produzir Se adapta Em várias regiões do nosso estado Porque nós temos aqui no Espírito Santo Nossos cafés E esses cafés estão ficando atrapassados Olha o pessoal que está pensando em trazer de Rondônia Estão trabalhando com ele Só que esse aqui veio para acabar Para derrubar a testa Sem trazer café de Rondônia Porque esse café aqui foi feito em laboratório Ele teve muitos anos de pesquisa Olha de café, gente Olha só Está estragado de café Mas vou mandar Eu vou falar Estou mostrando o Biodeser Eu vou fazer o seguinte A gente vai mandar um pouquinho Vou atravessar no meio da carreira E vou caçar outro plano de Biodeser Para mostrar para vocês outro Biodeser Só para vocês terem ideia Esse aqui é tardio um pouquinho Olha de café E sobre espaçamento, gente Mas vamos lá primeiro Se quer espaçamento para depois O que acontece? Olha só o tamanho dos pés de café Olha, olha o meu tamanho Correto Olha, olha no chão, né Beleza? Pegaram? Olha Está vendo? É grande Ele é dando uns 2,20 metros 2,20 Olha o tamanho do branqueário, gente Então metro e setenta e cinco Olha para cima Olha só Olha Olha, olha, olha É muita coisa Ele é muita coisa O que acontece? Eu acredito que os Bios Eles vieram para ficar E para melhorar a produção nossa Vão gastar menos fertilizante Sério? Vai gastar menos Porque você pode ver Não tem zoio de pombo Não dá ferrugem Não esquece Esquece Entendeu? Esquece Esse tal de água O que é isso? Não existe Ele é geneticamente falando É mistura, né? De café da Europa Com café da África Isso O que me falou O professor Rogério Entendeu? Olha Que luxo Então esse café Eu acredito que veio para ficar Veio Para que nós tenha Aqui nos profissões As pessoas que sabem Trabalhar Geneticamente Né? Esse café é geneticamente Falando assim Pessoas que sabem Estudar Se formar Viajar E buscar o melhor Para nós Não precisamos buscar ninguém Não desfazendo O café de Rondônia Porque lá chove muito Isso que eu tento explicar Trazer um café de Rondônia Para cá Querer que vai produzir Em gola de Rondônia Lá em Rondônia Não há possibilidade Meu querido Minha querida Não há Vocês vão me desculpar Tem pessoas que concordam comigo Porque lá chove Três vezes mais Do que aqui no Espírito Santo Eu vou fazer um vídeo Para tentar explicar Para vocês um dia Sobre plantar café Sem irrigação Que estão aconselhando As pessoas Não faz isso não Não faz Aqui no nosso estado Não adianta Entendeu Então eu acho Que esse café Eu acho Eu tenho certeza Ele veio para melhorar Geneticamente Nossa cultura capixaba Entendeu É um pouquinho carmeleiro É Se eu plantaria Já estou plantando É só que tivesse Um pedacinho de terapia De café Olha só gente Olha só Está estragado de café Ah agora Vou pegar pesado Olha Olha só gente Pelo amor de Deus Liga para o seu Rogério O número vai estar Na descrição Se vocês quiserem Não adianta Ligar para o Renan Renan Não tem Ninguém tem Bios não Só seu Rogério Você curta e grosso Só seu Rogério Ninguém tem Bios Ninguém Não há possibilidade Ele que criou Esse café Viajou Para a Europa Para a África Há anos Esse café gastou Seis anos De experiência Para sair do laboratório Olha aí Bio 10 Aí o K61 Todo mundo conhece Ninguém está querendo plantar mais É que o Bionove Olha só 20 meses Entendeu Bionove Olha aí Olha de café gente E é só Entendeu Mas eu vou falar Sobre espaçamento agora E a gente mostra o café Sou Rogério Me perdoa Que eu vou falar aqui agora Mas eu não Já tenho uma tese Espaçamento Aqui é Está vendo 3 metros E 60 Você viu Já fechou Não há como atravessar Beleza Um rapaz lá Acho que é 55 centímetros Vocês vão ver no vídeo aqui Ele vai colher 700 sacas Em 4 hectares 700 sacas Em 4 hectares Ele colheu no outro ano Entendeu O ano passado E esse ano Ele é a mesma coisa Está achando Que é a mesma coisa Mas vamos lá Então Você não pode discutir Com a coisa Que está dando certo Deu certo Bica de siri Caladinho E mito Copia Essa é a minha dica Se deu certo Para um Dá para outro também Você vai fazer Todo Que tem um trabalho Gente Quer ver Vou tentar abrir aqui Esse Bionove Fazer um cadu Até covardia Mostrar o K61 E o Bionove Eu sei Mas vocês quer ver Olha o trabalho Olha onde tem café Vai olhando Olha lá o tanto De vareta arrancada Lá no chão Você tem que limpar Entendeu Para jogar o café Para cima Entendeu Se você plantar pertinho Uma branqueada Eu não gosto De café pertinho Também não gosto Não gosto Eu gosto de café De um metro Um metro e vinte De pepé Três metros de beco Pode ser até dois metros E meio de beco Mas ele tem Esse espaçamento Que nós Antigo Entendeu Mas a gente vai costumar Trabalhar com muito galho Com três haste Nós gosta Eu gosto Três haste Eu adoro Três haste Eu adoro trabalhar Só que aqui no caso É melhor para se desbrotar Mais rápido Três haste Para gastar mais Entendeu Mas como é que eu faço Para o cara Que quer comprar muro Mas ele quer que eu pranto O espaçamento dele Não meu querido O que aconteceu com o meu amigo Lá em Corporanga O cara queria que ele plantasse A 30 centímetros O cara cortou um pé E quando você corta um pé Você ganha Eu vou fazer um outro vídeo Para mostrar para vocês Hoje é segunda Quarta-feira Vocês vão ver outro vídeo Eu vou estar tentando Explicar o que aconteceu Com o Erlina em Corporanga Nesse vídeo Para vocês entenderem melhor Mais legalzinho O café com o rapaz Tive que eu cortar Vou explicar melhor O efeito que deu Como se eu tivesse cortado Aqui Tá Mas vamos lá Pensa comigo Você entra na concessionária Ó Você vai comprar muro de café No viveiro O viveirista quer que você planta como 55 centímetros 50 centímetros Você vai trazer Não Mas o viveirista mandou Falou Tá bom Então você pega Vai comprar um carrinho seu Igual financiou um ali Com quatrocentos Prestação Hoje em dia Ninguém compra a vista não Até rico Comprar caminhão fiado Por que não Comprar um carrinho Para a gente Para te rodar Para me fazer as visitas Meus inscritos no meu canal Esse é um sonho Eu tenho um sonho De poder pegar Um fim de semana E visitar Meus inscritos no meu canal Ver a lavoura deles Fazer um vídeo com eles É um sonho Eu não estou fazendo ainda Que eu comprei um carrinho Já com quatro pneus ruins Então se botar quatro pneus nele Tá difícil Mas se eu botar Você pode ter certeza Meu sonho Mas vamos lá Você vai lá Comprar um carrinho Sai da sua casa Eu quero comprar um carrinho Para mim Eu quero tal carro Você chega lá Tem aquele carro Mas você não quer aquela cor Não, mas você leva Que essa cor Vai destaca Não sei o que Mas eu não quero essa cor Eu moro na roça E que eu mostro para você Vamos lá Eu não quero um carro preto Porque eu moro na roça Vamos se impor Estou falando com você Que você mora na roça Carro preto Na moral Sujo demais Poeira Garra poeira Que não sai Se chover A lama também Ele embaça Sei lá Ele fica embaçado É complicado Um carro preto Para quem mora na roça É tenso Quem tem Quem sabe o que eu estou falando Aí você vai pegar Mas você leva Que é bonito Destaca Esse carro preto Leva ele Leva ele Ele é bom Rapaz É um carro Que a cor dele Destaca É melhor para você vender Você vai pegar E vai trazer Você vê se você não quer Se você quer um branco Ou vermelho Ou um prato Que dele no lado Você vai trazer o carro preto Para fazer gosto Cada concessionária Ou então Comprar um carro Que o dono concessionária Quiser te vender Não o que você quer comprar Ou se pô Eu não gosto de fit uno Eu Eu não gosto Mas se me der Eu vou andar Claro Mas eu comprar Eu não compro Quadrado Mas não discuto Com ninguém É um carro Para o produtor na roça Para o meieiro É um carro É bom Não que eles não merecem Um Hilux Não estou falando isso Presta atenção Só uma comparação Aí você chega lá Eu quero esse fit uno Aqui Não Você vai levar Aquele roda cinco Não é para aquele Que é carro Tem airbag Tem isso Tem aquilo Não Você tem que ir lá Comprar o que você quer Não é assim Então a coisa muda Você vai comprar ele Vai plantar o espaçamento Que você quer Você é o dono Da sua terra Entendeu É você que vai trabalhar Com ela Você que sabe o jeito Você aprendeu a trabalhar Com aquela metragem Agora falei bonito Você aprendeu a trabalhar Com metro e vinte Ou metro de pé a pé Você não vai conseguir Você não vai conseguir Trabalhar fácil Não vai Às vezes não vai Essa frase Puta que pariu Eu não estou sabendo Mexendo Eu não consigo Largar uma arte Só Eu gosto de dois Gai Três Gai Vai ter jeito Não vai Então é melhor Você fazer o que Compras muda Fala com quem Se for comprar Fala eu quero Eu quero isso Mas eu vou plantar Do meu jeito Se o senhor não portar Eu compro Do senhor Pago Mas eu quero plantar Do meu jeito Entendeu Agora saber Eu gostaria de saber Esse café aqui Se ele vai durar Quinze anos Vinte anos Ah Isso é o tempo Vai dizer Mas no momento Que a gente ver É isso aqui Olha só Quer ver Olha só Como você vai falar De um café desse aqui Você não vai comprar Logo você não vai comprar Esse café Tem certeza Tem certeza Que você não vai comprar Meu querido Ah não Essa muda Tem certeza que vai Eu conheço você Olha aquilo Bruxo Olha só Estão vendo Não dá para Me deixar de levar Não Eu estou Embaçado Aqui no celular Eu estou ruim De telefone Mas o Samsung Tem hora que faz isso Mesmo Escureceu um pouquinho Tentou clarear Para vocês Eu não vou deletar Esse vídeo Não Porque ficou Muito bom Eu espero Que vocês gostarem Desse vídeo Hoje Deixa eu ver Se eu consigo Mexer na cordilha Aqui na bolinha Saiu brilho Desculpa Que a gente não sabe Mexer ainda Olha aí Gente Olha De café Não Você pode Comprar Olha só Entendeu Vocês vão adorar E vocês vão ver Agora nesse vídeo As outras lavouras E o trator Como é que faz A proivação Que não dá Com a gente Fazendo a bomba Tem que ser Com o tratorzão Beleza Agora fica Com os outros vídeos E ficam todos Com Deus Pouco com Deus É muito Muito sem Deus É nada Ficam todos Capaz De ser O Jesus São 14 de janeiro De 2022 Essa lavourinha Como é a história Essa lavourinha Aqui Matheus Vê aí Essa lavourinha Bio MPG Bio MPG Bio MPG Essa lavoura Aqui é uma lavoura Que nem eu comando Quem comanda Minhas filhas É as duas meninas É as duas meninas Uma de 13 E outra de 14 Vai mostrando Vê se tem café Vê se vai ser Boa café cultura É desse jeitinho Aqui O troço Já está bom De café Vai Esse material Aqui é precoce É um precoce Material precoce Já está marcando Já para Ou Pioré É ła Pior O Pior Uma Amaz Com Amaz 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 Nossa! A CIDADE NO BRIN